Por que que dói tanto ser rejeitado? Porque eu não sei como é que é pra você, mas eu muitas vezes já me vi nesse lugar que assim, já não bastava eu ter que lidar com a dor, olha a mãozinha, já tô aqui, tendo que lidar com a saudade da pessoa, com esse aperto no peito, com a angústia, e aí também eu tô tendo que lidar com a dor de tá sentindo a dor. E a gente vive em tempos que não autorizam a gente a viver essa dor. A gente toma remédio pra tudo, as coisas têm alívio imediato, e a gente espera alívio imediato também pras dores emocionais. Só que não é muito assim. Quem nunca ouviu de um amigo, de uma amiga? Ah, mas amiga, ele nem era tudo isso. Você é incrível, você é uma mulher maravilhosa, interessante, inteligente, bola pra frente, vida que segue. Você vai encontrar um monte de gente bacana, você também tem um monte de amigos, olha o seu trabalho, a sua carreira. Ah, pelo menos foi rápido, você não perdeu tanto tempo. Eu sei. Eu sei, você sabe, a gente sabe de tudo isso. Mas ainda assim dói. A dor não tem nada a ver com a racionalização. Será que é problema seu que dói? Porque daí você começa a pensar, né? Então, será que é um problema? Que eu sei de tudo isso? E ainda assim tá doendo? Porque já que eu fui rejeitada, eu já tô achando que é um problema meu. Aí se tá doendo, também é um problema meu. E aí a gente já vai caçar dois problemas e vai se sentindo ainda mais miserável. Então esse vídeo aqui é pra te contar que não. Essa dor não é problema seu. Você não é problemático, você não é recalcado, você não é mega inseguro, você não é mal resolvido porque você sofre com a rejeição. Esse vídeo é um vídeo pra te acolher e pra te explicar psicológica e neurologicamente por que que dói tanto ser rejeitado. Não é bobagem, não é carência, não é mimimi, é dor mesmo. E a gente precisa entender a dor pra poder aprender a lidar com ela. Esse papo do eu me amo, eu me basto, é mentira, gente. Ninguém se basta, ninguém se ama desse jeito. Nós somos seres sociais, as coisas doem mesmo. Acho que isso é uma grande fantasia que a gente cria pra gente, né? Pra se sentir sempre insuficiente. Inclusive eu tenho estudado muito e compilado todas essas fantasias que a gente tenta vestir achando que com elas o amor vai funcionar e todas elas acabam virando pesos e barreiras pra gente ter amores fantásticos. Então se você também quer trilhar a sua própria jornada rumo a amores possíveis, quer entender mais sobre o amor, sobre você mesmo, sobre os outros, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Faz muita diferença você estar inscrito, porque o YouTube leva esse vídeo pra mais pessoas, pra que a gente possa ter essa comunidade mesmo de educação afetiva, de pessoas que se acolhem, que falam de amor, que amam melhor. Eu acredito no amor, olha o meu neo, I believe in love. Hoje eu trouxe 15 motivos de por que dói tanto ser rejeitado. Então gente, só pelo fato de eu estar trazendo 15, 15, eu comecei pensando, ah, vou trazer 5. Aí eu tive que resumir pra 15. Já dá pra entender que não é bobagem, né? Então o primeiro ponto é que a rejeição realmente dói fisicamente. Essa é a primeira resposta de por que dói tanto. É uma resposta simples e concreta. Porque dói mesmo. Os neurocientistas, eles foram estudar, e quando a gente fala, né, nossa, parece que meu coração foi esmagado, que rola, não sei, uma ânsia, uma dor, é porque acontece isso mesmo. Do mesmo jeito que dói quando a gente quebra um braço, dói quando a gente quebra o coração. E a neurociência comprova que no cérebro, a gente não faz uma distinção entre uma dor física e uma dor emocional. E esses estudos são tão interessantes que eles começaram a dar tilenol e paracetamol pra entender se nesses momentos as pessoas sentiam menos dor de rejeição e elas realmente sentem. Não que a solução da dor de rejeição seja o paracetamol, mas tudo pra entender que a dor emocional vai causar uma dor física na gente. Porque os dois lugares no cérebro acessam a gente no mesmo lugar. Por isso que a rejeição dói tanto. E é engraçado, né, porque eu acho que o que é paradoxal é que se você tá com o braço quebrado, você tá andando de muleta porque sua perna, né, sei lá, torceu o tornozelo, as pessoas vão falar, não, cuidado, tá machucado. Mas se você tá com o coração quebrado, muitas vezes as pessoas vão falar, ai amiga, bola pra frente, ai que mimimi. Ninguém dá tempo de sarar, nem o outro, nem a gente. Então entendendo que a dor tá no mesmo lugar, vamos dar o tempo de sarar, colocar uma tipóia no nosso coração e no dos outros? Não é carência, não é fraqueza, é dor. O segundo ponto é que nós somos seres sociais e a rejeição evolutivamente foi entendida como um presságio de perigo e de morte. Além de física, essa dor ecoa na gente quase como que um alerta de sobrevivência. Porque pra nós a rejeição é entendida como bom, foi rejeitada, então tá bom, foi preterida por alguém ou por um grupo de alguém. E pensa lá na época do Homem das Cavernas. Ser preterida, ser deixada de lado, a Deus dará, era ser largada às feras. Você não ia sobreviver sozinho, né? A gente lá, lá, lá atrás, não podia mesmo sobreviver sozinho. E aí anos, milênios se passaram e a gente guardou isso no nosso DNA. Acho que toda a cadeia evolutiva seguiu, mas a gente segue entendendo que ser rejeitado literalmente pode ser uma sentença de morte. E a gente segue achando isso. E claro, a gente talvez não sobreviva sozinho. O lance é, talvez se eu for rejeitado pelo meu par amoroso, eu entender que eu vou ter acolhimento em outras redes de afeto. Eu não vou estar sozinho. Mas a gente vive e tem essa dor um pouco nesse lugar. Porque a gente entende a rejeição como um presságio de morte. E aí, como todo instinto e como todo bicho, a gente quer fugir da morte e se proteger da morte o máximo que a gente pode. E é interessante, né? Porque daí, por mais dolorido que seja, a gente só sobreviveu porque a gente aprendeu a se manter no bando, se protegendo mutuamente. E essa lógica que alimenta a fantasia de que a gente tem que concordar o máximo possível, que a gente tem que agradar o outro, que a gente tem que ser camaleões do amor pra estar sempre ali, né? Se mesclando com o que o outro gosta, com a rotina do outro, com os valores, com as regras. E de repente você fala, bom, fiz tudo pela pessoa, fui me anulando, me anulando, me anulando e mesmo assim fui rejeitado. E aí você perde o amor, perde a sua identidade e se vê totalmente desamparado. Quem nunca? E aí, seguindo esse raciocínio da sobrevivência, é interessante porque os psicólogos evolucionistas, eles acham que o cérebro desenvolveu quase que um sistema de alerta pré-rejeição. Então, se pra gente lá atrás ser rejeitado era sinônimo de perigo de morte, a gente foi ficando esperto. Então, assim, peraí, deixa eu ver o que pode ser uma possível rejeição, porque aí eu me adapto, não sou rejeitado e com isso eu sobrevivo. Então, eu me mantenho sentindo a dor pra não esquecer dela e aí evitar possíveis dores futuras pra não ser rejeitado futuramente. E acho que quando a gente coloca isso nos nossos tempos atuais, isso faz muito sentido, né? Quantas vezes a gente já não usou traumas passados pra prever rejeições de relações futuras, que às vezes a pessoa que a gente tá é totalmente diferente da outra, não rejeitaria a gente por essa coisa e a gente vai virando o quê? O bonzinho, o puxa-saco, o people pleaser, justamente pra não ter uma rejeição futura que vai nos matar. E aí a gente tá sempre preso numa dor conhecida e fazendo ela doer pra não esquecer. Sabe assim, meu, eu não esqueço, eu não esqueço dessa marca, porque daí eu não relaxo. E eu fico sempre naquele modelo de luto-fuga, atento, doendo, não deixo a dor passar, porque eu acho que a hora que essa dor passar, eu vou relaxar, vou ser relaxado e vou morrer. Na verdade, com essa dor, eu tô me matando um pouquinho todos os dias, achando que tem perigos muito maiores, que talvez nem existam. Outro ponto que explica muito essa nossa dor da rejeição é o fato de que com a rejeição a gente se sente desamparado. Tem uma entrevista linda aqui no canal, que também virou podcast, inclusive se você ainda não tá seguindo o meu podcast, ele chama Amores Possíveis e tá em todas as plataformas de podcast. Com o psicanalista Daniel Omar Pérez sobre o abandono e a rejeição. Então, vale assistir aqui, vale ouvir no podcast. E a gente conversa muito sobre essa falsa sensação de que quando a gente tá com um par amoroso, a gente tá amparado. Olha a mãozinha! Olha o meu inconsciente. Já fiz a mãozinha aqui, né? Como se a conchinha fixa acalentasse e acalmasse o coração. Gente, eu tô muito... Freud explica, né? Eu já vou fazendo movimento. E é isso, né? Quem nunca se sentiu assim, né? Porque parece que o namorado, a namorada, o esposo, a mulher te dá essa calma. E às vezes essa pessoa te coloca pra cima em lugares que a sua família não te coloca, né? Então você tem uma família super crítica e de repente seu marido, seu esposo, seu namorado te coloca pra cima, te elogia, consegue dizer que seu chefe tá sendo abusivo, te ajuda a colocar limites, a se valorizar, olha qualidades que você nunca valorizou. Parece que é muito mais fácil a gente se amar quando alguém tá amando a gente e a gente começa a se ver pelos olhos do outro. Então acho que tem duas coisas. Primeiro a gente se ampara, né? Então a gente tá aqui, um segurando o outro e depois a gente se olha com esse olhar mais generoso. E aí se eu tô me amparando no outro, quando o outro vai embora, parece que o pilar cai. Porque não é que a gente tava junto. Então eu perco o meu apoio, perco o meu colo, meu suporte, né? Olha a mãozinha de novo caindo. e também perco esse espelho. Eu conversei isso muito com uma amiga que terminou uma relação, que foi uma relação que no fim foi super abusiva, mas o cara colocava ela muito pra cima e ele tinha esse olhar muito generoso de qualidades que são dela. Eu falei, amiga, essas qualidades são suas. Que lindo que ele te fez olhar pra isso de novo. A hora que ele foi embora, essa pessoa que ele te fez ver não foi embora, ela tá em você. E às vezes quando a gente se sente rejeitada, parece que a pessoa vai embora e a gente também se esvazia, né? Todo o nosso valor se esvazia. Freud fala muito que o desamparo é estruturante. E que o que a gente precisa é aprender a encontrar formas de lidar com o desamparo. E eu vejo que muitas vezes a gente busca um par romântico pra negar o desamparo. Então eu preciso de alguém que tape os meus buracos. E a relação muitas vezes tá nesse lugar. E aí quando a pessoa vai embora e a gente se sente rejeitado, dói, porque o buraco ele vira quase como que um lugar que te suga, né? Um poço sem fundo. E acho que te obriga a se haver com a sua solidão, com a sua solitude, com seus vazios, com seus silêncios. E isso dói mesmo. Porque não é só sobre o outro, né? Sobre você não ser escolhido pelo outro, mas é também você ter que lidar com a frustração de que a pessoa não vai tá lá ocupando esses seus vazios. E você vai ter que lidar com eles. E aí dói. Esse espaço dói. Eu li uma coisa estudando pra essa pauta que falava assim os outros são as nossas âncoras no mundo. Quando eles se afastam de nós, alguma coisa de alguma maneira se perde. De alguma maneira a gente deixa de ser. Como se a gente ficasse à deriva. e acho que aqui a provocação seria tudo bem, somos seres sociais e a gente precisa de âncoras, mas que outras pessoas, que outros amores, que outras coisas a gente pode usar pra se ancorar. Pra que a gente não tenha uma única âncora e fique totalmente à deriva quando essa pessoa se for. Aí dentro desse raciocínio do desamparo obviamente vem a culpa. E a gente lida com a rejeição como um eco de insuficiência. Isso principalmente as mulheres. Inclusive tem uma entrevista com a Lígia Baruc falando qual é o problema comigo. Porque a gente pergunta isso. Qual é o problema comigo? Eu falhei? Onde foi que eu errei? Ou a gente se compara? Alguém foi melhor do que eu? O que eu fiz de errado? Eu ouvi um podcast que falava assim que na rejeição a gente encara o fracasso amoroso como fracasso pessoal. E quando eu ouvi essa frase me deu vontade de fazer duas provocações. Que primeiro é por que o fim de uma relação é um fracasso? Na verdade ela é só o fim de uma relação. Não é um fracasso. E depois ela não é um fracasso pessoal. E a gente de novo puxa pro pessoal. Como se fosse uma coisa nossa. Eu acho que isso é um movimento muito narcísico. Um movimento de narcisismo reverso. Tem um vídeo aqui no canal sobre narcisismo reverso. Vale vocês verem. Que é eu colocar pra mim. A gente pensa que o narcisista é o pavão que tá aqui todo brilhando. e na verdade o narcisista é sobre você. Quando eu tô achando que o problema é meu eu tô sendo narcisista na chave negativa. Então se eu acho que tem algo de errado comigo se eu corrigir eu vou poder resgatar essa história ou vou poder ter uma história diferente. E aí o que você vai fazendo? Se colocando cada vez mais pra baixo se punindo cada vez mais se criticando de uma maneira cada vez mais severa e você que já tá machucado se machuca cada vez mais dói muito mais e aí não bastasse você se colocar pra baixo né você tá lá embaixo muitas vezes você coloca a outra pessoa num pedestal então é onde foi que você errou e se você tava apaixonado por essa pessoa que você foi rejeitado você não tá lidando com o ser real você tá lidando com o seu amor projetado você só vê uma pessoa cheia de qualidades você nunca mais vai amar ninguém como ela você tem uma memória seletiva você só lembra das coisas boas então esse abismo entre o seu eu totalmente desmerecido e o eu idealizado dessa pessoa que te largou é gigante e aí então se ela te trocou por alguém esse desmerecimento vira enorme porque você entra na chave da competição pelo fantasma ou pela realidade porque às vezes a pessoa nem te trocou por alguém mas você já começa será que tá falando com aquela mulher que trabalha com ele que é mais inteligente que é mais interessante que é menos ciumenta a gente vai construindo esses competidores imaginários ou reais e se comparando sempre na chave de o que essa pessoa tem que eu não tenho e aí a gente entra na chave da insuficiência e essa dor fica gigante porque de novo a gente acha que é sobre a gente e não é a rejeição a Maria Alme tem um vídeo lindo sobre rejeição que fala isso que no fundo é quase como se não existisse rejeição porque você não controla o seu desejo eu não te querer não é sobre você é sobre o meu desejo por outra coisa não é uma negação a você é uma afirmação a outro desejo então eu não preciso ficar achando que eu sou insuficiente mas essa dor ecoa ainda mais forte porque essa sensação de insuficiência não é só sua eu li num artigo da Vida Simples um ponto que eu achei muito interessante que a rejeição é uma dor social ou seja a dor vem da rejeição vivida e da rejeição projetada sabe aquela coisa que você fala cara não acredito agora vou ter que ir lá no churrasco da prima e eu vou ser a única prima que tá solteira e eu vou ouvir minha avó falar olha não vou ficar aqui mais muito tempo você não vai me trazer nenhum namorado de novo ou ai meu Deus vou me olhar de novo como a mulher que foi largada como a pessoa traída então dói como você se sente e dói como você acha que você tá sendo vista você começa a se julgar com os olhos julgadores e punitivos dos outros e assim às vezes as pessoas nem tão te olhando com esses olhos até porque muitas vezes essas pessoas já foram rejeitadas também já rejeitaram tão cheias de problemas quer dizer a gente tá tão autocentrado e tão machucado e tão focado na dor que a gente amplifica ela e acha que esse olhar social tá olhando a gente assim um outro ponto que faz ela doer muito é porque essa dor desperta a angústia da impotência da injustiça do imponderável quantas vezes depois de uma rejeição você já nos pegou pensando cara mas eu não acredito depois de tudo que eu fiz por essa relação eu mudei tudo que a pessoa pediu nas nossas conversas eu me esforcei tanto eu fiz tudo que ela queria ou então assim cara não entendo eu não entendo o que aconteceu a gente conversou mas a pessoa não foi clara eu queria entender onde tudo se perdeu e aqui de novo Maria Homem maravilhosa tem um vídeo lindo que fala é esse vídeo da rejeição de como a rejeição mexe com essa nossa sensação de onipotência narcísica de novo é sobre mim porque quando a gente fala cara eu fiz tudo e ainda assim eu não entendo como pode ser a gente se dá conta de que não depende da gente a dor vem porque a gente se depara com esse abismo do inexplicável da dúvida do imponderável esse vazio não é só o vazio da pessoa que não tá mais lá é o vazio da explicação é o vazio do porquê e isso leva a gente pro nosso próximo ponto que soltos e soltas dói mais porque a gente não entende e assim mesmo em relações longas muitas vezes os finais não são claros e a gente fica com vontade de ter a última conversa final querer a última explicação imagina nesses nossos tempos de ghosting de relações interrompidas você tá lá no papo e de repente nada né a rejeição acontece e não tem nenhuma conversa não tem nenhuma lavação de roupa suja não tem nem climão aí além de não entender que é angustiante que você já se sente rejeitado e dói não sei pra vocês mas pra mim também fica uma sensação de cara eu sou tão pouco importante que a pessoa não se deu nem ao trabalho de tirar uma hora da vida dela pra me olhar no olho pra me mandar um textão pra inventar uma desculpa qual o problema comigo do tipo cara é uma dupla rejeição ela não me quis e ela nem quis sentar a bunda na cadeira olhar me chamar pra um jantar pra conversar comigo tem um vídeo aqui no canal inclusive sobre essa angústia essa necessidade da conversa final e como a gente pode lidar com ela então se você também fica esperando a conversa final vale super ver esse vídeo mas ó eu sei eu sei que não entender dói porque é como pessoa desaparecida né a história fica em suspensão porque como não tem explicação além da dor fica esse não saber e sempre que a gente lida com não saber e que faltam contornos e arestas a gente tem um risco enorme de adiar o processo do luto deixar essa dor crônica por muito tempo porque enquanto eu ainda viver a dor e não me propuser a curá-la a história ainda tá viva e eu posso resgatar e aí a gente vai ter que fazer um processo nosso de fechar esse ciclo mesmo sem essa conversa um outro ponto que faz doer é porque a gente não controla não eu que sou control freak sempre falo aqui né a gente não controla o momento e a intensidade da dor lembra que no começo do vídeo eu falei que os psicólogos dizem que às vezes a gente se prepara pra dor pra não se machucar de novo e aí a gente fica aqui né ó meio querendo prever pois é o problema é que a gente não vê a dor chegando por mais preparado que você esteja você pode estar aqui ó todo armado capacete colete fazendo um monte de leituras interpretações muitas vezes a dor vem e pega a gente de surpresa e às vezes ela não é proporcional ao tempo de relação tem histórias de três encontros que doem por meses histórias de anos que a gente elabora rapidinho ou você tá super superada e de repente você vê um post de uma foto do seu ex indo pra aquela viagem de um lugar que vocês planejaram um tempão e pode ser que ele nem esteja com outra mulher não ele foi sozinho mas aí você se sente super rejeitada aqui em São Paulo na Pindaíba pagando boleto tem uma pesquisa americana que fala isso que os gatilhos pra gente se sentir rejeitado podem ser muito simples é isso às vezes você pode ver uma foto ouvir uma música e ela vai te dar uma sensação de rejeição do mesmo jeito que uma conversa dura e que a rejeição também vem de estranhos isso eu achei tão interessante é um estudo da Psychology Today eles colocaram pessoas pra serem rejeitadas por estranhos e aí depois eles viravam pra essas pessoas e falavam ah mas fulano que te rejeitou nem é tão legal tipo essa pessoa acabou de sair da prisão ou essa pessoa só nega imposto eles falavam defeitos pesados das pessoas e mesmo sabendo que essas pessoas não eram legais as pessoas sentiam a dor da rejeição quer dizer pros nossos mecanismos neurológicos alguém virar o olho pra você ou se você tá numa roda de amigos e daí tem uma pessoa que cumprimenta todo mundo e não te cumprimenta dói do mesmo jeito do que o textão de um grande amor e a gente precisa validar essa dor entender que dói assim mesmo pra poder lidar com ela não adianta falar ai que bobagem ai será que eu tô de mimimi obviamente também tá doendo mais porque a gente tá exausto a gente tá voltando a pista sem cicatrizar você para de falar com uma pessoa e abre o aplicativo pra ver se outras te interessam sabe criança que tá exausta e ai começa a chorar por tudo o nosso coração tá sim a gente tá exausto mas a gente tem a sensação que tem que voltar pra pista e tem que voltar pra pista como pessoas incríveis e pensa no cenário pós pandemia eu tenho falado muito isso aqui que a gente tá todos sobreviventes de guerra aos frangalhos com corações em pedaços mas a gente quer performar assim né ó divas divos e daí você acha que a outra pessoa é um sacana você esquece que ela também é sobrevivente de guerra você quer acelerar o tempo correr atrás do tempo perdido a gente tá acelerando o áudio das pessoas esperando respostas rápidas esperando certezas acelerados e não tá se dando tempo nem o tempo de ver se a relação vai vingar nem o tempo de elaborar a dor que seja a dor do cara que você tava conversando há três dias no Tinder você achou que ia ser legal e nunca mais apareceu o Daniel Omar Pérez fala de indigestão afetiva e nesse cansaço eu sinto que a gente chora dores de fins que às vezes nem são fins sabe por que que dói tanto porque talvez às vezes você tá antecipando uma dor que nem seria dor eu vi um filme lindo e eu quero entrevistar a diretora que chama espero que essa te encontre que estejas bem é um documentário ela achou uma troca de cartas de amor e foi atrás dessa história de amor linda e aí ela vai atrás de uma mulher de Campo Grande e um cara do Rio e é tão bonito porque ela dá pra umas idosas lerem as cartas e uma mulher fala assim na nossa época das cartas a gente esperava um tempo tem o tempo da espera você escreve espera o carteiro chegar e nessa espera tinha uma esperança hoje em dia a pessoa não responde dois dias você fala tá vendo? me largou e dói a rejeição e às vezes ela só tá com outras coisas então quantas dores de rejeição você tá vivendo que talvez só sejam o tempo da pessoa e você podia mandar uma mensagem pra ela depois além de mais cansados a gente não tá se sentindo no direito de sentir essa dor e dor escondida dói mais é como o grito abafado gente sabe? sangue pisado que vira pus e eu sinto que assim a gente se autoriza a sofrer por um fim de casamento de 20 anos de um namoro longo mas o rolo de 3 meses de 3 dates não pode dá medo das amigas virarem o olho e falarem ai amiga ainda nessa por esse cara mas é o começo do vídeo né? você é tão inteligente tão interessante bola pra frente gente coração não tem tempo linear e se a gente não autorizar a sentir dor ela não vai sarar essa é a pior forma de lidar com a dor porque a gente coloca pra dentro e inflama se machuca e dói mais ainda pensa na inflamação você tem que poder expurgar poder falar entendeu? enquanto a gente não puder falar na dor a gente não vai curar a dor e é importante a gente prestar atenção em alguns comportamentos autodestrutivos nossos que aumentam essa dor que são os 3 pontos finais primeiro que quando a gente tá nessa dor da rejeição a gente sai do eixo e amplia as nossas dores na vida tem um estudo do Surgeon General of US que afirma que a rejeição representa um perigo maior e um risco de violência pros adolescentes muito maior do que o uso de drogas pois é então eles falam que muitas vezes até por exemplo esses adolescentes que fazem esses ataques na escola são pessoas que viveram situações de rejeição e tem um outro estudo americano que mostra que só de relembrar uma experiência de rejeição a sua pontuação de um teste de QI cai consideravelmente o que esses dois estudos mostram que nesses momentos onde a gente tá vivendo e sentindo uma dor de rejeição a gente sai do nosso eixo a gente tende a ficar mais agressivo mais destrutivo causando mais dor tanto pra nós mesmos quanto pros outros então você já tá sofrendo pelo fim de uma relação e muitas vezes ao invés de pedir colo você implode outros vínculos de afeto presta atenção quantas vezes você já não saiu dando patada em amiga em pai em irmão em chefe porque você levou um pé na bunda de um namorado e aí você se sente ainda mais sozinho e isso gera uma outra dor que é muito perigosa dói porque abre porta pra todas as suas fantasias fatalistas tô falando pra vocês que eu tô estudando e mapeando essas fantasias e assim quem de nós não tem esses pesadelos do nunca vai dar certo comigo vou morrer sozinha essa pessoa vai me largar e aí quando você é rejeitado o que que acontece você fala tá vendo eu tava certo eu sabia que ia dar errado eu sabia que ia ser largada eu sabia que tava bom demais pra ser verdade é como se todos os seus fantasmas saíssem debaixo do seu colchão e virassem monstros de verdade isso prova que você tava certa você fica mega angustiado você já tá fragilizado e não só confirma o seu medo como amplifica os seus outros medos porque você fala cara se esses medos estavam certos todos meus outros medos também podem ser reais então se você não tomar cuidado você vai ficar mais medroso mais defendido em outros campos da vida isso também vai virar uma profecia autorrealizável de que você foi rejeitado uma vez e vai ser rejeitado pro resto da vida eu sei que é muita dor gente eu tô quase cheio no final um outro ponto que dói muito é porque essa dor da rejeição de hoje ela pode ser um eco e um pretexto pra gente sentir a dor de dores mais duras e mais profundas muitas vezes traumas doídos lá de trás por exemplo eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos então morte de pessoas queridas finais traumáticos situações muito difíceis da vida mesmo que a gente elaborou lá atrás tem coisas que vão doer sempre ou que a gente não viveu direito né e aí a gente usa dores mais superficiais como gatilho pra chorar essas dores mais profundas eu tive uma conversa linda com a Carla Salcedo e com o Daniel Martérez os dois psicanalistas que eu amo sobre isso é como se a gente se permitisse tatear aquela dor que tá lá no fundão a partir dessa dor de cima e aí ela é muito mais doída porque ela não é só essa né ela é essa dor que tá lá embaixo que a gente não deixou de sentir ao longo dos anos porque a gente teve medo de entrar em contato porque a gente não tinha condições ou porque são dores que vira e mexe vão doer mesmo e a gente vai sempre ter que acolher tem coisas por exemplo a morte da minha mãe eu vou ter que lidar sempre e ter recursos entender que eu não sou uma fracassada porque de vez em quando dói mas eu tenho que ter outros papéis isso tem a ver com esse último ponto dói tanto porque a gente se reconhece na dor a dor da rejeição amorosa é um lugar triste mas é um lugar conhecido porque a maioria de nós se sentiu rejeitado pelos nossos pais pelos nossos primeiros amores esse lugar de ser a pessoa que foi preterida que foi largada que foi trocada que se sentiu abandonada é muito conhecido e a gente se registra nesse lugar a gente registra muito mais os momentos que a gente foi rejeitado do que a gente rejeitou e aí é muito confortável ficar nesse lugar sabe da autopiedade da vítima do coitado eu sempre brinco aqui que eu tinha um momento muito bem adolescente autopiedade que eu chorava de amor eu chorava eu chorava eu olhava no espelho e falava gente tô miserável mas tô linda o olho fica mais claro quando chora louca completamente louca chorando no banheiro ouvindo a Adel mas falando olha o olho é isso você se reconhece nesse lugar em algum lugar inconscientemente você se acolhe e a gente que começou o vídeo falando sobre pertencimento sobre querer um colinho então assim se eu quero ser reconhecida se eu acho que é muito importante eu me sentir pertencendo eu me sinto pertencendo na dor e por isso dói e eu me mantenho nela eu já falei bastante de dor vou fazer um outro vídeo sobre caminhos possíveis pra gente lidar com ela me conta se você quer que eu faça esse vídeo sobre caminhos possíveis pra lidar com a dor mas já trazendo um spoiler e pequenos respiros de esperança o que eu gostaria que a gente pensasse que a gente possa se sentir pertencendo em outros lugares que a gente encontre outros lugares de pertencimento pra além da dor outras redes de apoio outras âncoras somos seres sociais e vamos precisar de colo que a gente cultive as redes de apoio o Soltos é um espaço pra isso a Confraria do Amor que eu criei a comunidade é isso as rodas de coração aberto que a gente decolo pra nossa dor e cuide dela ao invés de negá-la você não é carente a Viviane Mosé tem uma entrevista no podcast do Prazer Renata da Renata Ceribelli lindo que fala que rejeição é o sentimento mais difícil depois da morte e a morte não tem saída e a gente acha que a rejeição tem e foi a gente que falhou lembra você não falhou aceita aceita o imponderável acolhe que tá doendo se dê um colo peça colo não é culpa sua não é sobre a gente se você precisar de um colo conte comigo sinta-se abraçado que bom que a gente tá aqui juntos tchau